5 pássaros mais bonitos do mundo, o último vai te impressionar, diamante de gold, é um colorido passeriforme originado da Austrália, chama muita atenção pela sua variedade de verde, vermelho, roxo e azul, pesa por volta de 12 gramas e se alimenta de frutas, almeirão e chicórias. Galo da Serra, vive nas regiões florestais e montanhosas do norte do Brasil, podem chegar até 28 centímetros de comprimento, os machos que possuem cores alaranjadas e vermelhas, já as fêmeas são marrom escura. O pavão, essa bela ave que todos conhecem é exótica por abrir um leque de penas enormes e coloridas, podem chegar a 6 quilos e 2 metros de comprimento, podem conter tons de azul, verde, branco e até dourado. Ketzeu, também conhecido como serpente de pena C da família trogoniforme de cores verdes e vermelho que brilham na luz do dia, podem chegar a 60 centímetros de comprimento com a cauda e se alimenta de frutas e insetos. Ávido paraíso, um pássaro escuro com um tom de azul brilhante e vivo. Na época de reprodução para conquistar a fêmea abre um leque com as penas e fica dançando para chamar a atenção. Se a fêmea não gostar ela parte para outro.